Ei, meu povo! Bom dia de novo, né? Boa tarde, boa noite. Já gravei uns stories, mas pra você que chegou agora depois que eu gravei, meu nome é Natália Freitas Amos, sou da cidade grande do Bahia. Meu canal Rainha da Galinha, porque eu só como galinha, gente, eu não como carne, tá? Ovo eu como, linguiça eu como, linguiça de frango, tá? Mas tá aqui meu prato hoje, feijão preto como sempre, que você sabe que eu gosto de feijão preto, salada e arroz e galinha. Agora eu vou jogar uma farinha assim aqui, pra ficar melhor, tá? Pra gente comer essa comidinha gostosinha que mamãe Nath fez. Obrigada, seu, por esse almoço, que me faça muito bem na minha casa, na de vocês também. Que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia de vocês. Ó, gente, a gota mesmo, viu? Uma, duas, três, ó. Cada lugarzinho eu vou botar uma gota, porque é gota mesmo, o que eu... Tá? Vamos almoçar? Tá? A fotinha. Pronto. E é isso aí. Tá uma delícia minha galinha, vocês viram aí, botei bastante. Hoje eu nem fiz o suco de limão, porque esqueci. E olha que marido deu esse limão, viu? Hoje tem beijo, hoje tem beijo. Quem quiser ficar aí pra o final do beijo, beijo pra todos vocês. Sextou. Eu esqueci de botar o pé de galinha. Deixa pra semana que vem, né? Amanhã é sábado. Acho que eu vou gravar na feira pra vocês amanhã. Hum! Hum! Tem muita galerinha ligando, gente. Que eu sei de saudade da cidade, né? Mostrar assim a feira. É bom. Tô sentada aqui de perna cruzada. Bem raleque. Gente, essa noite, glória a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dormi tão bem. Tão bem que deu... O marido chegou. Quando ele chega, ele faz café e me leva uma xícara lá no quarto. Me levou a xícara de cá. Chegou. Ele disse que eu falei com ele, mas não lembro. E eu fui... Fui... Carreiro sono. Deu oito horas, sete e meia. Ele foi levar o café pra mim. Ele me acordou. Eu disse... Poxa, eu tô com um sono. Parece que não tinha dormido nada de noite. Ele saiu já que me acordou. Vamos gravar. Aí a gente gravou lá pro Instagram. Pro Face. Pro TikTok. E pra o Kawai. Bebendo. Aí. Aí. Fui fazer o almoço. Gravei aqui na frente. Gravei tudo hoje. A gente queria... Que você experimentasse. Eu saiba da minha galinha. Hum. Acho que foi Márcio. Falou aqui. Eu não vou. Rô, rô, rô. O osso é ruim. Hum. Mas no final. Eu gosto. Ah, eu gosto demais de roer o osso. Gosto demais. Hum. Essa salada tá divina. Hum. 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 Gente, aqui em casa. Só quem trabalha com internet é eu. Meus meninos tudo trabalha. Gabriel, Jefes. Gil. Tudo trabalha na roça, né? Mas a única que fica em casa é eu, então. Trabalhar pra internet, né? Eu gosto. Hum. Hum. Eu já contei a vocês como eu comecei. Desde eu criança, gente. Eu já brincava. Que eu chegava assim pro Brasil todo. Oi, meus povos brasileiros. Tudo bem? Entendeu? Desde criança. É. Agora. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Gente. Eu sou grata a Deus por cada um de vocês. Hoje eu tô aqui. Primeiramente, Deus. E segundo, vocês. E minha família, né? Que me apoia. Tá sempre comigo. Não deixa eu entrar na bad de comentários. Que tem gente que apoia mesmo você. E tem inscrito. Não é inscrito. Porque só se inscreve no canal da gente. Quem gosta do nosso conteúdo. Esses que vêm pra cá. Chamar a gente disso, daquilo. Isso não é inscrito. Né? Isso não gosta do conteúdo da gente. Então. Eu sou muito feliz. Muito grata a Deus mesmo. Por vocês que estão aqui comigo. Continua comigo. Por favor, por favor, por favor. Não deixa não. Mandar um beijo aí pro povo do Maranhão. Hum? Hum? Pessoal que tá me acompanhando lá no Instagram. Muito obrigada. Tá? Gratidão mesmo. Muito bom. Obrigada, meu Deus. Vamos soltar o beijo. Ai, pessoal. Essa semana eu não fui na casa de mãe. Porque eu não tô me sentindo bem, sabia? Assim. É dor de cabeça. O sol tá quente. Chove, esteia, atrovesa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Antônia Maria. Só vou ler só esse comentário, tá? Nath. Nath. Nath, pega Gabriel de... Nath, pega Gabriel de taca. Tá muito rebelde. Gabriela, alto, é Gabriel, alto, bonito, só falta ter mais paciência com sua mãe. Gabriel, bom trabalho e trabalha do trabalho também, Nath, que Deus abençoa todos vocês. Amém, Maria. Amém, Antônia Maria. Obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo, viu? Daqui a pouco eu retorno todos vocês. Beijo, minha querida. Te amo. Cristiane Santos. Parabéns pelo filho. Ele é lindo. Deus abençoe vocês. Beijo, minha querida. Obrigada pelo carinho, tá? Alexandre Ribeiro. Amada, cada dia mais essa família linda, boa, boa tarde maravilhosa. Beijo, Alexandra Ribeiro. Obrigada e amém. Muito, muito, muito obrigada, gente. Tati Castelo. Concordo com você, Nath. Tati, temos que trazer alegria. Tem dias que não estamos bem. O que não estou bem, prefiro não gravar. E fica no meu cantinho. É verdade. E fica no meu cantinho. E, às vezes, precisamos tirar um dia pra nós curtir a vida em família. Isso aí, amiga. Verdade. Eu também acho, amiga, que tem que ser assim, né? Tati Castelo. Beijo, minha querida. Canal aí, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, pra seguir. Maria José Batista de Oliveira. Que delícia de almoço. Beijo, Nath. Beijo, minha querida. Maria de Lourdes. Bom dia, Nath. Que delícia de comida. Ótima final de semana. Abençoado. Beijo pra você e sua família. Beijo. Beijo, Maria de Lourdes. É isso aí, gente. Ruth Souza. Que família linda. Beijo, Ruth. Obrigada, minha cheirosa. Elma Francisca. Bom dia, amiga. Tenha um dia abençoado por Deus e Nossa Senhora. Beijo, minha querida. Obrigada e amém. Anderson Costa, Nath, você tava ótima, querida. Com sempre sorriso passando mensagem positiva para a gente. Melhoras pra você, lindona. Que papai do céu lhe dê a cura. Amém, meu amigo. Amém. Obrigada pelo carinho, viu, Anderson? Andrea Costa. Obrigada, amiga. Obrigada pelo carinho. Rose Meire. Oi, Nath. Tudo bem? Pra você e sua família. Deus abençoe. Deus abençoe a sua também, amiga. Obrigada pelo cheiro, pela mensagem, por tudo. Katiane, José. Josena. Josena. Boa tarde. Comidinha boa. Parabéns pra você. Parabéns pra você. E agora eu vou mandar os beijos certinho, tá bom? Todo dia eu vou tirar, assim, dez mensagenzinhas pra ler aqui no canal, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todas. Porque se eu for ler todas, gente, vocês não vai aguentar ficar me olhando aqui a tarde toda. Eu sei que aguenta. Eu sei que vocês aguentam, mas eu vou mandar os beijos, tá bom? Ai, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Gratidão. Katia. Katia José Uma. Beijo. Marcos Life. Beijo. Que almoço delicioso. Mauro Silva. Beijo. Acho mais... Chame mais Gabriel para participar do vídeo. Ele é super simpático. Beijo pra você e seu canal. Beijo, Marcos. É? Mauro. Vou chamar. Hoje ele tá dormindo. Chegou cansado e já tá dormindo, tá? Mamãe Nicole. Beijo, amiga. Eita, amiga. Que delícia. Esse almoço faltou falar o nome dos... Faltou falar o nome dos periquitos. KKKK. Mamãe Nicole é assim, gente. Super engraçada. Adoro o canal dela. Kézia Dando... Kézia... Daniel Pereira... Daniel Pereira. Beijo, minha querida. Nonato Silva. Beijo, meu querido. Anny Lima. Beijo, minha querida. Sueli Cunziano com Amor. Beijo, Sueli. Chile... Oliveira Piauí. Beijo, minha querida. Te amo, gatona. Boa tarde, minha linda. Rainha da Galinha. Boa tarde. Aparecida Nunes. Beijo, Aparecida. Rita Souza. Beijo, Rita Souza. Atama... Atama... Ao... A... A... Arion... Ana... Beijo. Ah, você tem razão. Não gosto de assistir vídeos de pessoas que os chamam... Choraminga. É real... E reclama. Gosto de sua... Seu bem... Alto... Alto... Astral, né? Beijo, minha querida. Obrigada, viu? Dica Lima. Beijo. Vanessa. Beijo. Dulce Maria. Beijo. Grazi Pereira. Beijo. Maria Gilza. Maria Gilza. Beijo. Cleo Márcia Gomes. Beijo. Nayara Vasconcelo. Beijo. Thelma Maria. Beijo. Pram, 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 pram. Anderson Oficial. Beijo, meu amigo. Obrigada pelo carinho. Diário de Fabi. Beijo, Diário de Fabi, gente. É canal, viu? Dá uma força, Fabi, lá. Que ela já tá, ó. Quase chegando lá. Se não, já chegou. Sueli Cozinhando com Amor. Já falei. Edinalda de Araújo Santana. Beijo. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada pelo carinho. Assiste o vídeo até o final. Dá like, dá like, dá like. E deixa a sua mensagem. Carinho de amor. Amanhã eu tô lendo mais 10 mensagenzinhas aí, pá. Tá bom? Pra agitar aí vocês. Pra deixar vocês com mais gosto, mais vontade de estar aqui no canal da Nath assistindo. Pra gente se divertir muito, 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 muito. Que Deus já nos dá a vida, né? A gente conta por hoje. O amanhã despertence. Tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. E eu vou gravar a noite. Vou dar uma saídinha marmarida aí. Gravando a noite. Pra postar no dia seguinte, viu? Junto com o almoço. Ó a cara de Nath como tá vermelha, gente. Hoje eu não passei blanche, não. Mas tá vermelha mesmo. Beijo.